Olá meus amores, tudo bom com vocês? Amanda aqui com mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês mais um fornecedor, gente, aí que ele é do Brás, que fica em São Paulo, gente Eu vou passar aqui o Instagram deles e também o WhatsApp deles, tudo certinho pra vocês, gente Eu assei aí as peças deles, algumas bem em conta aí e o tecido também de ótima qualidade Então eu resolvi passar tudo pra vocês, pra vocês ir lá, conferir tudo certinho, pra vocês verem se se interessa aí por alguma peça pra fazer seus pedidos Então antes já deixa seu like também, deixa aí nos comentários sugestão de vídeo, porque aqui eu trago todo dia um fornecedor ou dois aqui no canal Então se você não é inscrito aqui no canal, você está perdido aí muitos fornecedores de confiança Porque vocês sabem que hoje em dia tem muitos golpistas aí se passando por fornecedores aí que fornecem roupas pra vocês e nunca chegam Então muito cuidado Ah, gente, eu também fiz um grupo só pra gente ir lá, eu passo lá novidades pra vocês no grupo todos os dias Outros fornecedores também, gente, aí looks com preço que você vai comprar E o preço pra você tá botando em cima dessa peça, pra você ter uma base de quanto você vai ganhar nesse look Então participa também do grupo que eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo Então sem mais delongas, deixa o seu like Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque como eu falei pra vocês, eu trago vídeo toda semana Então não esquece de se inscrever, deixar seu like, deixe seu comentário E bora agora pegar todas as informações que eu vou passar pra vocês Já está com a caneta e o caderninho na mão, porque eu já anotei aqui, ó Todas as informações desse fornecedor, gente E também já vou tá deixando aqui, é esse aqui, gente, ó Eu deixei algumas informações aqui dele E o WhatsApp, gente, eu vou deixar aqui, ó Confere aí, gente, ó 81-66-2145 Esse é o WhatsApp dele, gente Você salva o contato dele e manda uma mensagem pra ele Que logo nos primeiros minutos ele já vai te responder Pelo menos comigo foi assim O Instagram dele é esse aqui, como eu mostrei pra vocês O e-mail aí, gente, e o WhatsApp é esse Ele é um fornecedor do Braz que fica em São Paulo E tem peças assim como essa, gente Que ele até postou essas peças aqui nos stories dele Ontem eu tirei esse sprint aí dos stories dele pra trazer pra vocês Então olha só que peças lindas, gente, aí Então é só você perguntar os preços desses looks a ele, gente Aí pra você ter uma base, pra você ver se dá Aí pra você comprar e ganhar em cima desses looks Então é isso, gente Eu espero ter ajudado vocês Vai lá, confere tudo certinho Se você ver que dá pra você Você faz aí seus pedidos Se você ver que não dá, você também não faz Não tem problema, gente, aí E eu vou estar deixando na descrição do vídeo Novamente o WhatsApp deles, gente Aí o Instagram deles E também vou estar deixando o meu grupo Lá no WhatsApp que eu fiz pra gente Tá interagindo Ver o que tá dando certo aí pra gente No nosso negócio Então tá na descrição do vídeo também meu grupo Vai lá, confere tudo certinho E eu também, gente, aí vou estar deixando a lista VIP Com mais de 197 fornecedores VIP, gente, aí Que foi uma amiga minha que me passou, gente Essa lista VIP E são os fornecedores, gente, são surreal Baratíssimo mesmo, gente Que a gente nem acredita que realmente é aquele preço Mas é bem baratinho mesmo Eu faço alguns dos meus pedidos lá, gente Porque eu estou com pouquinho dinheiro agora E também eu comecei minha loja Não tem nem 15 dias que eu abri minha lojinha de roupa Estou recomeçando Mas eu estou juntando uma grana Pra fazer mais pedidos lá na lista VIP Porque lá é bem mais barato Que eu também vou estar deixando Essa lista VIP aqui Na descrição do vídeo Vai lá, clica Também tem depoimento de outras pessoas, gente Aí que faz seus pedidos lá na lista VIP Com mais de 190 fornecedores Então vai lá, confere tudo certinho E se você tiver mais alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que depois eu venho e tiro todas as suas dúvidas E não se esquece, gente Aí de se inscrever no canal E deixar seu like Porque senão o YouTube Não vai te entregar o vídeo de amanhã Que eu vou estar trazendo aqui Com um ou dois fornecedores, gente Novamente pra vocês Mas pra isso Pra você receber esse fornecedor Você tem que se inscrever no canal Pra você não perder o vídeo Então se inscreve aí Porque é gratuito E você não vai estar pagando um real Me ajuda a estar te ajudando, gente Aí eu estou muito ansiosa Pra chegar aí A meus mil inscritos, gente Então me ajuda aí A estar chegando A meus mil inscritos, gente Pelo amor de Deus Você não vai estar pagando nada É gratuito E vai estar me ajudando A estar te ajudando Também trazendo fornecedores De confianças Com looks aí Tecidos excelentes Então me ajuda A estar te ajudando É isso, meus amores Tchau, tchau E até um próximo vídeo